Boa noite pessoal, a live são exatamente aí 11 horas e 40 minutos A live eu acho que não vai ficar muito boa não pessoal, porque tá chovendo Tentando melhorar aqui a qualidade aqui pra vocês, mas não tá dando, tá muito ruim Tá chovendo e a gente não tá conseguindo fazer Vou ligar o desembaçador um pouquinho aqui maior Pra ver se melhora um pouco pra vocês Tá dando pra vocês verem alguma coisa aí, tá muito embaçado né pessoal Tá meio difícil aí né, pra vocês verem né Se tiver muito ruim, vocês me falam que eu encerro a live e faço na delegacia, como é que tá aí Tá muito ruim né, pelo jeito que eu tô vendo aí né Tá chovendo, vamos ver se ali na frente para Aqui antes do viaduto não tava chovendo, depois do viaduto tá chovendo Vamos ver se tá do mesmo jeito Bom pessoal, quem tá chegando aí agora, obrigado, boa noite 270 pessoas comigo já, obrigado aí quem tá ouvindo e participando com a gente no Comando 94 Estamos aqui acompanhando a equipe Tático Móvel do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá Bem como também a equipe da Roca do 37º Batalhão A Polícia Militar em uma abordagem, um ônibus de transporte intermunicipal tá Conseguiu aí localizar em meio a bagagens né, dos usuários do ônibus né As pessoas que estavam transportando do ônibus, aproximadamente aí mais de 40 quilos de maconha tá Aproximar entre 40 quilos de maconha mais ou menos, mais 40 quilos Nós vamos pesar, agora estamos chegando aqui em determinado local aqui pra fazer essa pesagem da droga tá 40 quilos de maconha apreendidas, apreendidos pela Polícia Militar de Araxá Agora há pouco aí em uma operação aí próximo aqui a nossa cidade aqui Não vou dizer o local pra não atrapalhar o serviço aí de inteligência da Polícia Militar Bem como aí o serviço, bem como o trabalho, a operação de drogas em nossa cidade Bom, aqui já não tá chovendo, já vai melhorar bem a imagem pra vocês aí Pra quem tá chegando agora, estamos aqui acompanhando né A gente não para, o pessoal tá bravo aqui, a tarde você não dorme né Não tem como a gente dormir né pessoal, a gente não... Notícia não para, informação não para, polícia não para Os caras toda hora tá com um negócio diferente e a gente vai atrás da informação O fato é né, que mais de 40 quilos de droga foi apreendida aí pela Polícia Militar de Araxá A gente vai descer aqui pra mostrar pra vocês né, a droga apreendida aí pelos militares do 37º Batalhão de Polícia Militar de Araxá Deixa eu só colocar minha máscara aqui, dentro do carro eu estava sem Mas agora eu vou estar com a máscara e a gente vai mostrar pra vocês aí né, o trabalho aí da Polícia Militar de Araxá Mais de 40 quilos de maconha tá, apreendida aí pelos policiais militares aqui de nossa cidade Tá, os presos estão aí mas a gente tira e mostra de longe, essa luzinha branquinha é bem escandalosa Mas a gente fica do lado aqui, né, pra gente mostrar tá dentro de uma mala ali os militares estão tirando A droga, né, pra vocês terem noção, a droga aí dentro dessa, dessa mala aqui né Vocês aí observando né, a pesagem da droga, a droga será pesada nesse exato momento A gente não vai acompanhar a pesagem da droga, até mesmo porque ela é feita de uma forma ali dentro de um estabelecimento Onde tem uma balança de maior precisão O fato é que duas pessoas estão presas nesse exato momento aí pelas equipes da Polícia Militar de Araxá Tá, a gente tá aqui com a Unidade Móvel da Rádio Cidade Bem como acompanhando os trabalhos dos policiais militares Dois homens presos, mais de 40 quilos de maconha apreendidas aí pela Polícia Militar de Araxá A gente vai pra delegacia agora acompanhar os policiais militares E lá eu faço a Michelle mandando eu dormir Não tem jeito Michelle, como é que dormem? Eles não param, eu também não paro e a gente vai aí varando à noite, madrugada e tudo mais Né, mais de 40 quilos de maconha apreendida aí pela Polícia Militar de Araxá Duas pessoas presas e o trabalho de combate ao tráfico de drogas em Araxá No estado de Minas Gerais não para Foi um ônibus de transporte intermunicipal aqui de nossa cidade Inclusive a gente tá na rodoviária nesse exato momento Onde, né, os policiais militares conseguiram localizar a droga Né, o cão Apolo da Roca de Araxá conseguiu aí localizar essa droga em meio à bagagem desses indivíduos Pra quem conhece, né, o subtenente Hugo está assim à frente da equipe Realmente, o subtenente Hugo tá à frente da equipe, tá ali A gente vai gravar com ele daqui a pouquinho na Delegacia de Polícia Civil de Araxá O fato é, né, que o combate ao tráfico de drogas em nossa cidade e região em Minas Gerais não para E a Polícia Militar também não Tá chovendo, não dá pra me fazer a live, né Os ônibus estão normais, viu Cacá Soares? Normal as viagens, sem problema nenhum Nada de impedimento no estado E a gente tá aqui acompanhando sempre o trabalho da Polícia Militar Valorizando o trabalho policial de nossa cidade Mostrando aí, né, os bastidores do que as polícias de nossa cidade fazem A gente fica às vezes triste com algumas coisas, né, relacionadas aí ao mundo policial Porque quando a polícia age em favor, né, da população, tudo bem Mas quando ela age em favor de políticos, sempre ela está errada, né E aí não vem, né, vem outras questões que a gente não vai entrar em detalhes Mas o combate ao tráfico de drogas em nossa cidade, ele é eficaz Tá até trazendo resultado, né, e dois homens presos A gente vai ter mais detalhes daqui a pouquinho na Delegacia de Polícia Civil de nossa cidade Na entrevista aí com o subtenente Hugo, né, ou então o supervisor do túnel de serviço Ainda não tô sabendo como que tá a situação Mas a gente traz aí pra vocês daqui a pouquinho Parabéns à equipe da Roca com o Cão Apolo, tá O Cão Apolo foi aí, né, o cão que localizou essa droga em meio à bagagem Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês também o Cão Apolo, tá ok? Um abraço, daqui uns 10 minutinhos eu volto direto ao vivo da Delegacia de Polícia Civil de Araxá Tá chovendo agora nesse exato momento aqui, eu vou ter que desligar Senão eu vou molhar tudo aqui, tá ok, pessoal? Um abraço, tô voltando aqui 10 minutinhos da Delegacia de Polícia Civil de Araxá Com mais informações, até mais! Pessoal, comprometido, né, voltamos aqui na Delegacia de Polícia Civil de Araxá Tá aqui os policiais militares arrumando, né, mais de 30 tabletes de maconha Atreendidos aí, durante uma fiscalização, uma abordagem de rotina Tá aí o pessoal conferindo aí, né, a droga que estava dentro de uma mala Os policiais militares da Roca, equipe tático móvel 37, batalhão de polícia militar O Cão Apolo, tá, localizou essa droga aí em meio à bagagem de um ônibus de transporte intermunicipal Um homem foi preso, eu tinha falado dois, peço desculpa a vocês, tá Foi apenas um homem preso, tá, e aí os militares, né, fazendo aí a apreensão de toda essa droga Aqui na cidade de Araxá Vai ser agora levado aí, né, para o plantão da Polícia Civil, né Onde será aí armazenado aí e o flagrante ratificado Segundo informações, né, o homem estava indo, segundo alegações do indivíduo Ele estava indo para a cidade de Cedro do Abaité Abaité, Cedro do Abaité, né, e foi preso aí com essa droga em flagrante A gente vai mostrar para vocês também aí, né, o autor, né, pela localização Que ajudou os policiais militares, que auxiliaram os policiais militares nessa droga O cão Apolo, né, conhecido aí Pedi o senhor Se assear para mim, mas eu Para abrir ali, para a gente mostrar ele, né O Apolo que está ali, né, descansando, né Conhecido aí, vai descendo aqui, né Apolo descendo, vai brincando, né A gente não vai mostrar o preso não Vamos resguardar a imagem dele, o direito dele E aí, né, o cão Apolo, né, da Polícia Militar de Araxá Tá lá tudo desfilando com seu brinquedo Ele que conseguiu aí ajudar os policiais militares Na localização dessa droga aí em meio a um ônibus de transporte então municipal Não é Apolo? É isso mesmo? Né, o cão, né, da Polícia Militar de Araxá Bom, pessoal, trago para vocês, tá Para vocês daqui a pouquinho aí A coletiva aí, né, com os policiais militares Que participaram dessa ocorrência aqui em Araxá Né, o cão Apolo dando mais uma vez um show aí Auxiliando os policiais militares nessa ocorrência de tráfico de drogas Em um ônibus de transporte intermunicipal O homem foi preso, está sendo conduzido Delegacia de Polícia Civil Dinheiro apreendido, passagem de ônibus E mais de 30 quilos de maconha apreendida aí Pelos policiais militares da equipe Tático Móvel do 37º Batalhão Bem como também a Roca com o apoio do cão Apolo Um abraço e qualquer daqui a pouquinho eu volto aí Ao vivo com os policiais contando como foram essa ocorrência Como foi essa ocorrência, tá ok? Ok?